Nós temos a lâmpada. A lâmpada serve como aquecedor. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um conteúdo do seu canal Pequeno Produtor de Moçambique. E no vídeo de hoje eu queria partilhar com o irmão que tem nos acompanhado como é que nós temos feito as nossas gaiolas com base a material reutilizável. É importante aqui recordar que a maior parte dos nossos criadores tem enfrentado enormes dificuldades no maneio relacionado com os pintos recém-nascidos. Então, queremos trazer aqui uma gaiola que nós achamos que poderá servir como viveiro para aquele criador iniciante. que muitas vezes existem algumas barreiras que ele tem enfrentado e a principal barreira tem a ver com recursos financeiros para o investimento. Então, nós temos como driblar este tipo de situações com base alguns recursos ou experiências simples e eficazes que a nível local nós podemos implementá-las para fazer face ao mesmo. Eu queria recordar para quem tem nos acompanhado que para além de conteúdos como este nós somos criadores de aves de rendimento apurado. Eu estou a falar de aves ornamentais que além de trazerem uma beleza na sua criação algumas também servem para o melhoramento genético e são diferentes das linhas de corte. Então, para ter uma informação mais aprofundada convido-o a visitar os outros vídeos que nós temos feito a respeito do manuseamento deste tipo de animal. Indo diretamente para o conteúdo gostaria primeiro de caracterizar e falar um pouco dos benefícios de cada material que nós usamos. é importante aqui recordar que tudo isso é material reutilizado quer dizer que nós aproveitamos material proveniente de paletes alguns fios já usados como este aqui é reutilizado como pode ver o fio e essa estacaria indo diretamente ao nosso conteúdo nós temos aqui a largura temos aqui a largura é cerca de 60 centímetros de largura e o comprimento nós temos 1 metro e 30 então é fácil com este tipo de de medida ou de dimensão fazer o manuseio isto porque se for maior que esta aqui haverá uma dificuldade de conservá-la de mantê-la ou até de assistir os animais que estiverem dentro da própria gaiola então sempre é importante que não seja um comprimento superior ou a 1 metro e meio porque o maneio é feito com base nas mãos e irá descontar o próprio criador então este meu exemplar não é estanque né pode reduzir e pode ir até 1 metro e meio e para o setor familiar eu aconselho isto e para que possas ter uma boa manutenção agora sobre a altura nós temos 35 centímetros de altura são 35 centímetros e colocamos rede esta rede é o único material que nós tivemos que comprar e para estas dimensões todas ela costuma cerca de 300 metricais e sobrou uma rede suficiente para fazer outra gaiola com as mesmas dimensões nos laterais recorremos a Unitex então por que que eu preferi Unitex e em detrimento por exemplo das chapas isso tem a ver com a questão do calor porque este tipo de material esta madeira prensada não é obrigatório recorrer a Unitex quando o criador tiver outras alternativas diferentes nem que seja plástico ou se calhar metálico pode recorrer a eles para fazer com que seu projeto avance então esta é a porta eu aconselho a todos que coloquem a porta que façam o mesmo coloquem a porta por cima podes colocar por exemplo do centro podes colocar do lado direito assim como o lado esquerdo então não coloquei ao centro porque é mais dispendioso iria exigir que eu colocasse barras aqui por este lado e depois teria que fazer uma pequena adaptação para colocar esta lâmpada então preferi colocar de lado porque quando eu colocar a minha mão por dentro como podes ver a minha onça aqui assim eu consigo atingir aquela ponta lá agora podemos ver por cima colocamos rede para o arranjamento e por frente na zona frontal também colocamos rede e se for já prestar atenção esta parte de baixo esta parte de baixo nós colocamos a rede para que possa vazar um dos maiores problemas que os criadores têm enfrentado no período da separação dos pintos tem a ver com doenças e a maior parte das doenças eu digo 90% das doenças são provocadas exatamente devido a criação de bactérias relacionadas com a umidade e as fezes dos animais então colocando uma rede vazada a probabilidade de redução de cerca de 90% de doenças então sempre é importante colocar uma rede vazada temos aqui esse pequeno barote está por cima ele não deve ficar aqui ele fica por baixo mas eu coloquei ela no período da colocação da rede para que a rede pudesse estar esticada desta forma havia necessidade de calçar como podes ver isto deve passar para baixo então tu pregas por baixo então o animal poderá passar a atravessar esta toda área explorar sem nenhuma dificuldade então qual é a vantagem de separar o animal primeiro é que diminui o ciclo reprodutivo da própria mãe logo que for separar o pinto recém-nascido a mãe em duas semanas volta a reproduzir então isso irá se calhar ampliar ou expandir a sua reprodução dois o animal cresce feliz e saudável isto porque o animal com a mãe corre inúmeros riscos o primeiro risco é este da mãe durante a procura de alimentação ou a exploração do sítio ela ciscando poderá percorrer com a ave longo período de tempo então quando isso acontece o pinto seguindo a mãe vai perdendo energias e vai colocando-se e vai colocando-se em riscos um dos riscos que aqui estou a falar é relacionado com a fome e a sede e isso somando com as longas distâncias poucos pintos poderão atingir se calhar a fase adulta então daí que há necessidade de evitar que fenômenos como esse de privação de água e de comida possa influenciar no crescimento e no desenvolvimento de suas aves e fora disso também a questão dos riscos os pintos que não estiverem separados eles correm risco de serem devorados por predadores como corvos cães gatos e vários outros animais que 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 forem abundantes na região onde onde o onde o amigo que tem acompanhado resíduo então pode colocar os seus animais em riscos então todo o investimento que fizer até aquela produção será em vão é importante separá-lo então o pinto ficará aqui durante um período de 45 dias e no fim deste período vai se adaptando vai adaptando o pinto aos poucos para a soltura é sempre importante implementar este tipo de técnica agora antes que me esqueça nós temos a lâmpada a lâmpada serve como aquecedor então quando a temperatura estiver abaixo de 33 graus tu ligas a lâmpada então quando a temperatura estiver acima desta que eu mencionei aqui tu desligas porque a temperatura ambiente irá influenciar exatamente para esta temperatura agora pode perguntar se o ambiente estiver vazado será que não se corre risco por exemplo da chuva ou algum fenômeno ambiental ou climático afetar o animal não nessas condições ele deve estar conservado no galpão e por exemplo este espaço aqui que eu uso aqui é um galpão e eu uso como armazém onde conservo caixas e outro material como palha de arrujo então é um sítio seguro e uma das vantagens que existe é que é antepredador nenhum rato poderá ter acesso ao animal que estiver exatamente alojado nesse espaço então eu penso que subscreva coloque um like no vídeo traga seu comentário ajude-me a tornar este canal gigante então fique com Deus até ao próximo vídeo